Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos mais uma vez, vou dar mais uma chance aqui pra esse jogo, vou tentar entender como que joga Não consegui, tá? Na primeira vez, mas enfim Aqui a gente pode escolher os mundos, eu fui no primeiro mundo, não entendi nada Então vamos lá, deixa eu ver, tem um modo criativo, o que seria esse modo criativo Jogar O Wish é um aplicativo de compras top, que ajuda dezenas de bilhões de usuários a encontrarem produtos que estão em tendência Com economias de até 90% dos preços encontrados em lojas Jogar agora assim, esses anúncios são complicados, viu? A gente que é pobre, que não tem dinheiro pra comprar o jogo Ai é, mas enfim, vamos lá Dados, inicializando, terminado Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue descobrir aqui agora o que a gente tem que fazer Porque eu até agora Não consegui descobrir o que tem que fazer Aqui tem uma piscina, é isso? Ali tem um bicho ali, ó Vamos ver o que aquele bicho lá Pode fazer, sabe que ele é um inimigo? Acho que não, porque tá fugindo Eu desculpa que você pode Vem aqui, bichinho Vem aqui, vem Ah, agora ele vem em cima de cima de mim Ele vem em cima de mim Sai pra lá, bichinho Desculpa Queria machucar você Aqui eu tenho um mapa Porém não mostra nada no mapa Não mostra o lugar que eu tenho que ir O que seria isso aqui? Inventário Eu tenho uma vaca O que será que essa vaca faz? Não vou bater nela, senão vai que ela Vai que ele 1, 2, 3 Tchau. Tem algo aqui. Uma caixa. Opa. Peguei itens. Eu posso voar. Confesso que tá meio estranho isso aqui, mano. Confesso que tá meio estranho. Vamos lá. Vamos ver se a gente descobre. A gente descobri agora. Nos próximos vídeos a gente descobre. Peguei mais dois itens. Dois quadradinhos que eu não sei que pode ser. O que será que é isso? Dois bichinhos. Subindo a gente consegue ter uma visão bem ampla aqui do mundo. Abril. Um inscrito escreveu bem assim no comentário. Esse daí é jogo pra quem não tem dinheiro pra comprar o Minecraft. Com razão. Com razão. Outra caixa aqui. Abriu. Tá difícil, viu? Tá difícil. E aí tem mais uma caixa. Lá na frente tem outra. Um mundo grande. Aqui tem neve. Pessoal, se alguém souber aí como faz pra jogar isso, vocês me avisam, tá? Bom, estamos chegando a oito minutos aqui de vídeo. Estamos quase encerrando então e ainda não conseguimos descobrir qual que é a finalidade do jogo. Mas vamos tentando. Vamos tentando. Daqui a pouco a gente chega no final do mundo e não conseguimos ainda. Já chega. Tem que ir esse negócio não. 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 Beleza, pode me chamar de noob aí. Esquenta a cabeça não. Vou contar tudo pro meu pai. Tá pessoal, é isso aí então. Vamos ficando por aqui. Qualquer coisa vamos tentar descobrir aí no próximo vídeo. Até o próximo vídeo então. Se inscrevam no canal aí se você não se inscreveu ainda. Se você estiver aqui pela primeira vez, deixe seu joinha. E até o próximo. Falou! Tchau! 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 Tchau!